Bem-vindos! Estamos num vídeo diferente porque essa semana tem dia dos namorados e eu e o Vini a gente vai fazer um vídeo. Como vai funcionar? A Fran, que é minha estagiária maravilhosa, me mandou algumas perguntas, vou desligar o som, me mandou algumas perguntas que eu não vi ainda e a gente vai responder quem é o mais, eu acho que é assim amor, de responder se sou eu, se é você e a gente discorre sobre o assunto. Posso começar? Bora lá! Tá, tenta tirar a máscara amor! Tá! Vamos lá! Vini super empolgado em participar desse vídeo. Pergunta número 1, quem é o mais ciumento? Ai, lindinha! Tá achando isso? Eu acho que sim. Não? Sei lá, a gente nunca falou, nunca teve a chumento. Nenhuma situação, né? Mas eu acho que poderia ser eu mesmo, mas tipo, não tem, né? Ciúmes e tal. Eu sempre aproveitando pra falar nesse assunto... Ela só pergunta e resposta. Não, não, é pergunta e resposta pra nós, só que eu vou discorrer sobre o assunto, né? Não, não, não. Simples. É assim, ó. Não, mas pra falar sobre essa questão de ciúmes, eu sempre falo, peraí que a Lupinha tá aqui e tal. Asma! Ai, calma, calma, calma. Vai ser o melhor vídeo. Calma, e ela tá de moletom, gente. Mas ela tá legal, ela não tá feliz nesse sentido, né? Ai, calma. Pronto. Tá, é, da questão dos ciúmes, eu sempre falo que ciúmes é mais relacionado a você do que ao outro. Então, eu me sinto muito segura na minha relação e eu acredito que o Vini se sente muito seguro também. Então, eu sempre penso assim, poxa, se a gente acabar por algum motivo, o Vini vai perder muito. E eu acho que ele pensa o mesmo, porque a gente tem bastante autoestima. Fora isso, se alguma situação me incomoda, eu sou muito aberta, opa, pra falar com o Vini sobre isso. E ele do mesmo jeito. Então, se eu ficasse desconfortável com alguma situação, acredito que já deva ter acontecido e eu não lembro, enfim. Eu falaria pro Vini, talvez no início do relacionamento, eu falaria ou falava pro Vini e ele me respeitava. Só que a gente tem que saber assim um limite. Por exemplo, se eu falasse pro Vini que eu não ficaria à vontade dele ter uma naturóloga mulher. Talvez ele deixasse de se consultar com uma naturóloga mulher, mas meio que falando, olha, uma insegurança sua. Não vou fazer nada, não tem motivo pra isso. E eu teria que trabalhar em terapia esse meu medo e essa minha insegurança. Então, eu acho que os ciúmes existem em relacionamentos onde você não é seguro contigo mesmo na relação. Acho que é isso, né amor? É. E que a gente é seguro e por isso que essas situações não acontecem. Sério mesmo, eu não lembro. A última vez que aconteceu situação de ciúmes mesmo. E isso é muito bom. É, tem coisas muito mais importantes pra gente viver. Quem dorme mais? Ah, hoje em dia sou eu, acho, né? No passado era lindinha. Sim, gente, eu dormia muito, vocês não tem noção. Final de semana eu dormia... O tempo era até feio de uma da tarde. Meio dia, uma da tarde, assim, muito. E agora... É que você dorme mais cedo também, né? Eu durmo mais cedo, mas não tão mais cedo. Eu acho que com a quarentena ali a gente mudou um pouco os hábitos. O Vini tem gostado de dormir mais cedo, mas ele gosta de acordar um pouquinho mais tarde. Eu ainda gosto da minha rotina de acordar cedinho, de ler, de meditar e tudo. E depois eu chamo o Vini. Eu não tenho o milagre das cinco, tá? Milagre das cinco... Não tem, o Vini... O meu milagre é das seis e meia sete. É, exatamente. E não é um milagre, né? Já é acordar pro café da manhã. E tá tudo ótimo. Eu já falei aqui, tem um vídeo falando sobre o livro Milagre da Manhã que eu não gostei. Mas que eu falo um pouco sobre assim que a gente acorda, quais são os hábitos legais da gente ter. Quem puxa o exercício físico? Cara, nós dois somos do exercício físico, né amor? É lá, é. Nós dois. Então não tem isso de puxar. Ah, depende do dia, né? E a gente... É, a gente tem programação também. A gente fala domingo, tal dia, a gente vai domingo, tal dia. E assim, também tem muito... No final de semana, a gente vai juntos. Durante a semana, normalmente cada um tem o seu horário. Às vezes eu quero ir muito cedo porque eu vou ter um atendimento. Eu peço pro Vini acordar cedinho e ir comigo por questão de segurança. Mas a gente ama fazer exercício físico e não precisa um puxar o outro. Quem se apaixonou o primeiro? Ah, lindinha. Fui eu. Sem discussões, né amor? Não, porque eu não tenho uma história diferente. A gente tem uma história diferente sobre o primeiro beijo. Mas sobre o que aconteceu antes do primeiro beijo, eu cheguei pro Vini e falei que eu queria ficar com ele. Né? É. Hum, e foi assim que aconteceu. Estamos assim há muitos anos. Melhor assim. Melhor assim, deixar a história assim e tá tudo certo. Mas fui eu que me apaixonei primeiro e eu que falei pro Vini que eu estava apaixonada, pedindo pra ele me esperar. Foi isso? Não foi? Não, é porque assim, só falar rapidamente. Na minha visão, ele estava apaixonado por outra pessoa e eu apaixonada por ele. Eu não podia deixar isso acontecer. Então meio que eu falei, estou apaixonada por ti, tenho que resolver algumas coisas, mas tipo, não fique muito apaixonado por essa menina. E deu certo. Não, que isso vai dar certo pra todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, né? Veja bem. Quem organiza as viagens? Ah, lindinha. Ela adora fazer panoramas de minuto a minuto. Desde a saída de casa até a volta da viagem. Amo. Não significa que a nossa viagem, as pessoas vão pensar que as nossas viagens são, tipo, não é isso que acontece. Gente, já aconteceu em dois mil... Não, mentira, eu sei, né? Não, em dois mil e quinze. A gente estava no aeroporto, lá em Guarulhos, em São Paulo, já indo viajar para o Natal na Europa. Então o Vini comprou um livro que a gente tem até hoje, aqueles guias... É, o Guia da Folha. Guia da Folha da Europa, ele sentou, daí ele me olhou assim, tá assim, pra onde a gente tá indo mesmo? Gente, aquilo me assustou tanto. Daí era pra Viena, né? A primeira parada, depois a gente foi pra Munique, Zurique, foi uma viagem bem legal. Mas assim, ele tava indo, feliz da vida, sabia que ia ser legal, foi super legal. Não, sabia, os pais não lembravam qualquer roteiro. Sabia, sabia, sabia. Né, que dois mil e quinze tinha sido um ano atípico, então tá tudo bem. É. Mas tu gosta assim, né, amor? Sim, mas agora eu me interrompo. Eu fico mais ligada nos quadrados. É. É... Ai... Não sei se eu pulo o abraço. Por quê? É quem deu o start no primeiro beijo. Então, cada um tem a sua história. Então, melhor não falar sobre isso, né? É, o primeiro beijo, na minha versão. Pode falar, amor? Na minha versão, fui eu. Naquele dia, ela falou que tava afim de mim já, né? Ok. Cada um tem a sua... Ai, eu não lembro. Ai, eu não lembro. Eu bebia na época, enfim, em outros tempos. Eu não tinha fatos de memória. Ok. Quem tomou a atitude e pediu em namoro? Quem pediu em namoro foi o Vini. É, porque aí ele falou, tá na hora de pedir em namoro. Cara, a gente já ficava mais de um ano. Eu falei, esse negócio, o que que a gente coloca no Orkut? No relacionamento lá. Então... Mas foi o que pediu, né? Foi. O Vini foi muito lindo. No dia 26, que é a soma é 8, ele fez um jantar, me deu flores. Eles pediu em namoro, na verdade, foi só um ritual de uma coisa que já acontecia há bastante tempo. Mas foi bem lindo. Quem chora mais ou é o mais emotivo? O Vini, sem dúvidas. Eu só chorando. Mas sem dúvidas alguma. Não assistam o Queer Eye. Queer Eye. É muito choro. Enfim, o Vini é mais emotivo, ele é emocional, né? Agora, falando de iris, diagnóstico, eu sou mais racional. O Vini é mais emocional. Então, ele se emociona mesmo. Acho bem lindo. E é o que mais chora no relacionamento. Quem cozinha melhor? Eu acho que é o Vini. Não sei, porque hoje tu também tá sendo bem, né? É. Como eu fui melhorando a minha alimentação, eu fui pegando gosto. O que eu faço, geralmente, é muito, muito bom, né? Por exemplo, a sopinha que eu faço é muito boa. É, é muito boa a minha comida. Mas o Vini, eu acho que ele cozinha melhor. A gente se deu muito bem nesse quesito, né? Quem faz a melhor massagem? Ah, acho que eu, né? Sem dúvidas. Eu acho que nunca fez massagem minha. Gente, eu não faço muita massagem no Vini, mesmo. Ai, não sei. Bem rápido. Não, vou colocar como... Essa aí não é uma vantagem de casar com uma naturóloga. Não, não pense que você casando com uma naturóloga vai ter esses benefícios. Pelo contrário, eu chego em casa, vai criar uma massagem que você faça, tá? O Vini faz mais massagem em mim do que eu nele. Só que eu faço às vezes nos pés. Às vezes. Às vezes. Quem é o mais querido pelo animal de estimação? Cara, é... Sou eu, porque o Vini incomoda muito a Luvi. Vocês não têm noção. Estou muito bem-tele com ela, acho que ela às vezes fica chateada. Aham, ela está dormindo e o Vini olha e fala... Ai, que linda ela dormindo. Ela é muito maravilhosa. Vou lá apertar ela. Ela fica bravada. Daí, claro que ela não gosta, mas... Sou eu, a mais querida, porque quando ela está dormindo, eu deixo ela dormir, enfim. Calma, e ela está de moletom, gente. Ela não está legal, ela não está feliz, não está ligado. Ai, calma. Pronto. Quem é o mais sensível? Acho que o Vini também. Não sei qual é o sentido dessa pergunta. Você é sensível de sentimentos, sensível de... Ah, acho que sou eu. Sim, né? É, sim. Tá, então tudo certo. É o Vini. Qual o estilo musical ou música preferida? Nossa, eu gosto de tudo, de tudo mesmo. É menos rap. Eu não consigo ouvir rap. Já o Vini é muito mais seletivo. É, digamos que sim. Quer falar o que tu gosta? Não, eu gosto... É, eu gosto de rock, assim, das antigas. Eu gosto de... Agora eu estou ouvindo bastante folk, assim. Também pega um pouco, né? Uhum. Mas eu estou mais eclético agora, né? Sim, bem mais. Música clássica também eu gosto. Para trabalhar. Uhum. O Vini, ele só projeta, assim, com música. E eu sou muito do silêncio. Eu em casa, eu estou sozinha em casa. E sempre no silêncio, o Vini sempre tem um rock, assim. Qual é o maior medo? Sem dúvida, o meu maior medo é o avião, que já está bem melhor, né? Ah, o meu é a altura, né? Ah, o Vini é a altura. É, com a metade toda. O Vini tem muito medo de altura e não pode... Quando ele está com outras pessoas, tu não pode chegar muito perto, assim. Eu tenho mais medo das outras pessoas do que de mim. Uhum. Engraçado, ele tem medo algum de avião. Não, eu não me ouvi muito de relaxamento. O Vini entra no avião, antes de decolar, ele já está dormindo. E eu já tenho medo, mas estamos trabalhando cada vez mais. Qual a principal mania? O Vini tem essa coisa de... De mania, de... De ter um barulho. Ele nem vai assistir a TV, mas ele gosta do barulho. Então, sempre tem uma musiquinha lá em casa, sempre tem uma TV ligada. Eu acho que essa é a tua principal mania, amor. É, parece que sim. A tua não sei, cara. Nossa, eu sou cheia de manias. Ah, é? Aham. Do negócio. Do quê? É, mas daí são hábitos, não são manias, né? Do quê? Não, eu ia dizer assim, ah, do... Da organização e tudo, mas deixa pra ela. É, o que mais irrita no outro? Tipo, o que mais... O que eu te irrito e o que tu me irrita? Aí, o Vini me irritou um pouco nessa coisa dele acordar a Lupe. Às vezes ela tá lá, quietinha, tranquila. Aí, a taurina, galera, ela se irrita. Ele, 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 ele acorda ela e daí ela começa a função de fazer xixi, de querer brincar e tudo. Ah, não sei o que tu me irrita, não, eu não acho. Se eu posso sentir de corrente, assim, não sei. Tudo certo, né? É, tudo bem se não tem, né? Tudo bem, tudo ótimo. É que o Vini é muito de boas, eu sempre te falo isso. E a última. O que você mais gosta em mim e o que tu mais gosta... O que eu mais gosto em ti e o que você mais gosta em mim? Aí, eu gosto... Ah, né, a Rê? Pode falar. Aí, Rê, acho que é pelo processo, tipo, de evolução como pessoa, assim. Ela tá sempre buscando algo novo, assim, estudando muito, isso eu gosto muito, né? É bom também porque me leva sempre pra frente, galera, tem que tá sempre correndo, né? É... Tu já falou isso, que gosta, né? Que tu me acha estudiosa e tudo. O Vini é tudo, eu sou muito apaixonada por ele. É sério. Ele ri, mas eu falo assim, ó. Se a gente tiver filhos, pode vir o Vini totalmente. E com o nariz grande. Menos o nariz. Eu sempre falo assim, ó. Pode vir a mesma personalidade, pode vir o mesmo tudo. Menos o nariz, porque daí, assim, eu só tendo uma ótima autoestima como o Vini. Ai, galera, ela fala que o meu nariz é grande e torto, é nada. Que coisa mais linda. Eu gosto tudo, o Vini é a pessoa mais leve que eu conheço. Ele tá sempre de boas, ele é otimista, ele é positivo, ele tá... Eu sou muito dos serviços, né? Linguagem de amor. Então, o Vini tá muito, assim, sempre pronto, sempre maravilhoso. Ai, muito amor, galera. É, eu te amo muito, amor. Não, eu acho o Vini maravilhoso em todos os sentidos, assim. Eu acho ele uma das melhores pessoas que eu conheço no mundo. E todo mundo que conhece sabe muito bem. É isso, tudo é só amor? Show, galera. Ele não queria muito, eu acho que ele foi curtindo o processo. Então, é isso. Um vídeo improvisado do Dia dos Namorados. Espero que vocês tenham gostado. E só vamos dar um recado final, assim, pra finalizar o vídeo. Quando você se relaciona com alguém, você se relaciona com uma pessoa com uma vida muito diferente da tua, com uma criação muito diferente. Isso de conhecer o outro. Eu acho que o que dá certo nos relacionamentos, cada relacionamento é um, não existe uma regra. Mas é você estar aberto a ouvir com empatia a história do outro, né? Acho que é muito isso. Muito bem. Muito bem. Então, feliz Dia dos Namorados. Valeu, galera. Obrigado. E eu não sei se o Vini volta. Volte, Vini. Hashtag volte, Vini. Dificilmente. Vini não curte muito, galera. O Vini não gosta de aparecer, mas saibam que ele está sempre comigo em todos os vídeos, em todas as coisas que eu faço. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.